A Graça e a Paz do Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus amados irmãos, Diácono Alangomes, saudando a todos com a doce paz do Nosso Salvador Jesus Cristo. Hoje é domingo, glória a Deus, dia 2 de outubro, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, mais um dia de oração, hoje é domingo e nós estaremos orando pelas famílias, louvado seja o nome do Senhor, para que Deus, mais uma vez, venha derramar a sua graça, a seu poder, salvar, libertar, transformar, abençoar as nossas famílias. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor e eu quero convidar a você, neste exato momento, para nós estarmos orando, aleluia. Nós vamos cramar para que Deus venha visitar a nossa família, salvando, curando, transformando, libertando, né? E no nome de Jesus, Deus, Ele vai trazer a libertação, a transformação, as bênçãos do céu sobre a nossa família. Então, já eu convido a você, para este exato momento, estar orando conosco. Você, aleluia, glória a Deus, que não vai orar, mas eu peço a ti, né? Você vai ouvir esta oração, né? E aí, no momento que nós estivermos orando, aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, você, aleluia, possa receber esta oração, aleluia, e também será abençoado. Mas, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, você que vai orar conosco, aleluia, a bênção ainda será mais grande na tua vida, né? Então, nós vamos estar orando, Senhor nosso Deus, nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, Deus Grande, Deus Fiel, Deus de maravilha, soberano, eterno, exaltado é o Senhor, meu Pai. Eu lhe clamo, Senhor, mais uma vez, ó Pai, meu Deus, pedindo a ti, meu Deus, em pró de cada família, meu Pai, que vai ouvir este áudio, Senhor. Meu Deus, eu oro neste exato momento, meu Pai, pedindo a tua graça, pedindo a tua misericórdia, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Meu Deus, vai trazendo agora, meu Deus, o teu milagre, a tua bênção, meu Pai, sobre as nossas vidas, sobre a nossa família, a nossa casa, meu Pai. Visita o nosso lar agora, repreenda, meu Deus, de todo o mal, Senhor. Repreenda todo o espírito de enfermidade, repreenda toda a doença, meu Pai. Ô, meu Deus, sobre esta casa, sobre esta família, visita agora, meu Deus, trazendo a cura, trazendo a libertação, trazendo a transformação, meu Deus. Vai sarando, vai libertando, transformando, meu Deus, cada vida, meu Pai. Ô, Deus todo poderoso, nós apresentamos as famílias nas tuas mãos, para que o Senhor venha estar abençoando, para que o Senhor venha dar vitória, para que o Senhor, meu Deus, venha entrar com a providência, com o milagre, Senhor. Ó, meu Deus, meu Deus e meu Pai, este irmão, esta irmã, que ora, meu Deus, pela sua casa, pela sua família, abençoa agora, meu Deus. Ouve agora a oração do teu servo, ouve agora a oração da tua serva, meu Pai. E vai trazendo a vitória, vai trazendo o livramento, vai trazendo a tua bênção, Pai. Ó, Pai querido Senhor, nós clamamos, ó, Pai, a ti, porque nós sabemos, ó, Pai, que tu és o Deus Todo-Poderoso, e que o Senhor, meu Deus, ouve, meu Pai, as nossas orações. Meu Deus, nós pedimos com toda a fé e com toda a convicção, meu Deus, para que todo o projeto maligno, meu Pai, ó, meu Deus, contra as nossas famílias, seja lançado por terra. Ó, Deus Todo-Poderoso, ó, Deus de maravilha, todo o projeto do diabo, meu Pai, para destruir as famílias. Lança por terra, meu Pai, porque nós sabemos que a família, meu Deus, é projeto do Senhor. Ó, meu Deus, foi o Senhor que constituiu, meu Pai, a família, meu Deus, o nosso maior patrimônio, Senhor. Ó, Deus Todo-Poderoso, e o inimigo, meu Deus, tem lutado contra a família. Meu Deus, o inimigo tem tentado destruir. Meu Deus, porque o inimigo sabe, meu Pai, que se ele, meu Deus, ó, Pai, conseguir atingir algum membro da família, meu Pai, ó, meu Deus, ó, Pai querido Senhor, ele vai estar, meu Deus, atingindo a toda a família, porque todos sofrem, porque todos perecem. Ah, meu Deus e meu Pai, mas eu te peço agora, sustenta este varão, meu Pai, este Pai, sustenta esta mãe, meu Deus, Senhor amado, Senhor, meu Deus, vai dando força, meu Pai, para esta irmã, que é coluna, meu Deus, da sua casa, vai dando força para este irmão, que é coluna, meu Deus, da sua casa, da sua família, meu Deus, repreenda, meu Pai, todo espírito maligno de prostituição, de adultério, meu Deus, que queira, meu Deus, ó, Pai, cercar a vida deste homem, a vida desta mulher, meu Deus, para que, enfim, meu Deus, ó, Pai, venha laçar, meu Deus, e destruir, meu Deus, a família, repreenda, meu Deus, agora, todo espírito de separação, meu Deus, lança por terra, meu Pai, agora, visita agora os irmãos, as irmãs, meu Pai, que estão passando por lutas em seu casamento, meu Deus, vai visitando agora, Senhor, meu Deus, vai trazendo, meu Deus, a cura, vai trazendo a libertação, a transformação, meu Deus, ó, Pai, no casamento deste varão, desta varoa, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, as crises, ó, Pai, que este casal está enfrentando, ó, meu Deus, eu te peço agora, visita agora, meu Pai, vai abençoando este casal, não deixa, meu Deus, que o espírito da separação venha destruir este casal, não deixa, meu Pai, ó, Pai querido, mas que o Senhor venha dar entendimento, sabedoria, um para com o outro, meu Pai, meu Deus, repreenda, meu Deus, o espírito de separação no meio deste casal, em nome de Jesus Cristo, o caia por terra, o projeto de destruição, o projeto de separação, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, visita, meu Deus, esta esposa, visita, meu Deus, este esposo, visita os filhos agora, esta família, meu Deus, que está à beira da ruína, que está à beira da destruição, Pai, vai salvando, meu Senhor, meu Deus, vai salvando agora, em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós pedimos a Ti e clamamos ao Senhor, porque o Senhor é grande, é poderoso, é tremendo para ouvir as nossas orações, ah, Pai, que esse irmão, essa irmã, que tem clamado pela sua família, meu Pai, e tem orado para que o Senhor venha restaurar, para que o Senhor, meu Deus, venha, Pai, dá o livramento, vai abençoando o Senhor, vai confirmando a vitória, o milagre, meu Deus, nesta noite de domingo, o Senhor, meu Deus, o Senhor, venha visitar, o Senhor, venha abençoar, meu Deus, eu não sei em qual horário, meu Pai, e em qual dia essa pessoa, e, oh, meu Deus, ouvirá esta oração, mas eu te peço, meu Pai, a partir do momento que essa pessoa, ouvir esta oração, ouvir, meu Deus, este clamor, que a Tua benção, que a Tua graça, que a Tua paz, oh, Deus Todo-Poderoso, possa, meu Deus, visitar este varão, esta varoa, esta casa, esta família, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, e todas as famílias que me ouvem agora, vem estar sendo abençoada, meu Deus, que todas as famílias agora, meu Deus, venham ser alcançadas, e tocadas pelo poder, meu Deus, que há, nas Tuas mãos, Senhor, pelo poder também, do nome de Jesus, pelo poder que há na oração, em nome de Jesus Cristo, agora, meu Deus, nós declaramos em Teu nome, que esta família está abençoada, nós declaramos em Teu nome, meu Pai, que este casamento não será destruído, esta casa não será destruída, meu Deus, lançamos palavras proféticas, sobre a vida, meu Deus, deste casal, em nome de Jesus Cristo, Espírito de separação, sai agora, Espírito de doença, sai agora, Espírito maldito, em nome de Jesus, sai agora, sai, sai agora, em nome de Jesus, nós repreendemos, ó Pai querido, Senhor, traga a Tua benção, traga o Teu milagre, Senhor, traga, meu Deus, a Tua vitória, sobre este lar, sobre este casamento, sobre as famílias, Deus Todo-Poderoso, liberta este jovem, liberta, meu Deus, esta jovem, esta mãe que ora pelo Seu Filho, esta mãe que ora pela Sua Filha, meu Pai, ó meu Deus, ouve a oração desta mãe, traga a libertação, traga a salvação dentro desta casa, dentro desta família, meu Pai, eu Te suprico agora, Senhor, para que o Senhor venha estar visitando, e o Senhor venha estar dando, a benção, o milagre, a vitória, e no nome de Jesus, Jesus, meu Pai, nós clamamos a Ti, meu Deus, já crendo no milagre, já crendo na vitória, Senhor, porque o Senhor é tremendo, porque o Senhor é fiel, é poderoso, para estar dando a vitória, em nome de Jesus Cristo, agora, meu Deus, ó Pai querido, Senhor, que esta oração, meu Deus, venha ter, meu Deus, um grande efeito, na vida daquele que crê, Senhor, na vida daquele que acredita, ó Pai, no poder da oração, em nome de Jesus Cristo, agora, todo o mal, meu Deus, seja lançado por terra, toda a fúria do aniversário, meu Pai, seja queimada agora, Senhor, seja desfeito, seja anulado, projeto diabólico, ó, meu Deus, projeto satânico, meu Deus, obras de bruxaria, obras, meu Deus, de destruição, contra as famílias, seja lançado por terra, meu Pai, seja desfeito, seja agora, meu Deus, queimado, ó, meu Deus, seja amarrado, todo o poder das trevas, contra a casa deste irmão, meu Deus, o mal não prevalecerá, o Espírito, meu Deus, da morte, e ter rondado esta família, meu Deus, lança por terra agora, meu Deus, cobre nós com teu sangue, cobre, meu Deus, a nossa casa com teu sangue, cobre, meu Deus, ó Pai, a minha família com teu sangue, cobre a minha esposa, cobre, meu Deus, os meus filhos, cobre a minha mãe, cobre os meus irmãos, cobre agora, meu Deus, todos aqueles que compõem, faz parte da minha família, cobre, meu Deus, agora, Senhor, a família da minha esposa, cobre o meu sogro, meus cunhados, minhas cunhadas, meu Deus, cobre debaixo do teu sangue agora, ó Pai querido Senhor, em nome de Jesus Cristo também, cobre esta família, meu Pai, deste irmão com teu sangue, cobre agora, meu Deus, esta casa, debaixo do teu sangue, ó meu Deus, cobre este casamento, meu Deus, não deixa, meu Deus, que o mal, ó meu Deus, reatingir este lar, cobre agora, meu Deus, cobre agora, e dá o livramento também, que o livramento venha chegar, nesta noite, ó meu Deus, que o livramento venha chegar, nesta madrugada, ó meu Deus, que o livramento, venha chegar, meu Deus, na manhã, nesta manhã, de segunda-feira, nesta tarde, de segunda-feira, nesta noite, meu Deus, de segunda-feira, no decorrer da semana, no decorrer, meu Deus, deste mês, de outubro, meu Pai, ó meu Deus, o livramento venha chegar no decorrer desse ano, meu Pai o livramento venha chegar para esta pessoa o livramento venha chegar, meu Deus, para esta casa o livramento venha chegar para esta família da vitória, meu Deus, estende as Tuas mãos ó Pai querido, o Senhor venha estar confirmando a vitória, o milagre porque nós cremos no Teu poder assim, meu Deus, nós cremos na vitória e no milagre em nome de Jesus amém, meus irmãos glória a Deus, louvados sejam o Senhor desde já nós agradecemos a todos que oraram conosco que Deus possa te dar a vitória você que não é inscrito, se inscreva em nosso canal ativa o sininho de notificação glória a Deus e também deixe o seu like e o seu comentário aqui no vídeo e nós estaremos orando pela sua vida e Deus estará dando vitória amém, Deus abençoa todos ficam na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo amém, Deus abençoa todos